Música Música Pirun Pirun Piranile nile nan an se jabunem Pirun Pirun Pir sensible O já que é o presenting kๆ Pirun É pínê-ka-moção Tere sâng-e-c-ta-ari é, tere sâng-e-c-k-humá-ri é Tere sâng-e-c-e-n-bhi-muj-e-ko, tere sâng-e-c-ta-ra-ri é Tere sâng-e-c-ta-ari é, tere sâng-e-c-humá-ri é Tere sâng-e-c-e-c-e-n-bhi-muj-e-ko, tere sâng-e-c-ta-ra-ri é Tu é tu mujh-me-basí é, tere pene-k-u-ch-bhi-nahí é Tere sâng-e-c-g-e-c-e-c-e-c-e-c-e-c-e-tere-hi-há-ti-hô-me-e-c-e-c-e-c-e-c-h Tere sâng-e-c-e-c-e-c-h-e-c-h-e-c-e-c-e-c-e-c-e-c-t-e-c-e-c-e-bhi-c-e-c-h Hoxh meh rahun kiwun ác máy Tu meiras mãos me senti hai Mujh me sabaí hai yun Jis tarha Tu coi hao na dhi Tu meirei sinei me chutti hai Saagar tu maara me hong Peelum Tere dhimi dhimi Leheron ki chum chum Peelum Tere sondhi sondhi Saanso ko har dam Peelum Pepe neca mausam 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL